Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Notícia de última hora pessoal, eleições na Rússia. Vladimir Putin é reeleito presidente da Rússia por mais 6 anos. Até o presente momento 97% das urnas já foram apuradas. E Vladimir Putin contabilizou 76,41% dos votos. Então está aí pessoal, confirmando o favoritismo, Vladimir Putin é reeleito por mais 6 anos. Ao contrário do Brasil que o mandato tem 4 anos, na Rússia são 6. Lembrando que esse é o quarto mandato de Vladimir Putin. Em uma entrevista, ele aproveitou para falar a respeito do envenenamento do ex-espião russo e de sua filha. Ele disse que isso é um absurdo e prosseguiu dizendo Sobre a tragédia, eu fiquei sabendo pela mídia. A primeira coisa que veio a minha cabeça foi que, se tivesse sido um agente nervoso de uso militar, As pessoas teriam morrido na hora. Putin ainda aproveitou para alfinetar o Reino Unido e outros países como os Estados Unidos. Em segundo lugar, a Rússia não tem esse tipo de agente. Nós destruímos todas as nossas armas químicas sob a supervisão de organizações internacionais. E fizemos isso primeiro, ao contrário de alguns de nossos parceiros que prometeram fazer o mesmo. Mas, infelizmente, não mantiveram suas promessas. Afirmou Vladimir Putin. Então tá aí pessoal, ele aproveitou e já deu uma alfinetada no Reino Unido e também nos Estados Unidos. O Vladimir Putin também foi parabenizado pelo presidente da China, Xi Jinping. Então tá aí pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like. Se inscrevam em nosso canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Falando de Guerra